Eu finalmente cheguei em Illinois. No mínimo, eu preciso arrumar um lugar pra ficar e um emprego pra situação ficar boa pra mim e pra Adi. Tô meio sobrecarregada. Que bom que chegou. Com certeza. A Melissa é minha prima. Ela é divertida e a Adi é apaixonada por ela. Ela chama ela de Yaya. Você tá pensando em sair de casa? É, é por isso que eu vim pra cá. Pra ver as coisas, me organizar. Ver as coisas? O que isso quer dizer? Bom, eu vou procurar lugares onde a gente possa morar e eu tenho uma entrevista de emprego nesse fim de semana. Caramba, que legal. Os meus pais acham que é uma irresponsabilidade vir pra Illinois e eu tô determinada a mostrar o contrário a eles. Pois é, tô super empolgada, nervosa, mas... É, tá pronta pra ir? Sim, por favor. Eu tô preparada pra andar de carro, não de trem. A minha melhor amiga, Samy, me ofereceu pra receber a gente se formos pra Illinois. Claro que ter um lugar de graça até a gente se estabilizar deixaria tudo bem mais fácil. Ai, essas escadas... Eu tô empolgada, mas bem nervosa. Porque depois desse fim de semana eu tenho que tomar a decisão de me mudar ou não. Tô atrasada. Oi! Como você tá? Tudo bem, e você? Tranquilo, que saudade. Oi! A Samy é minha melhor amiga. A gente se conheceu no ensino médio quando tinha 16 anos e desde então a gente não se largou nunca mais. Então, esse é o meu apartamento. É uma graça. Também acho, eu adoro. Tem um bom espaço, tem muito espaço pra guardar coisas. Me mostra mais. Tá bom. Esse é o closet. Um closet. Nossa, ele é bem grande. É, mas... Tem um monte de gavetas e uns negócios pra esconder as coisas. É, eu adorei. Quando eu vi o closet e a sala de estar, eu pensei... Ai, meu Deus. Se esse espaço é um closet, o resto do apartamento deve ser um palácio. E esse é o meu quarto. Tem bastante espaço pra outra cama bem ali, ó. Uma cama de criança. O apartamento da Samy não era tão grande quanto eu achei que seria. Três pessoas no mesmo quarto. O quarto é grande, mas... É... Mas tem o closet ali, que... É grande o bastante pra nós duas dividirmos. Já tá bem cheio. Eu vou tirar algumas coisas. Podemos colocar algumas coisas lá? O closet tem um bom tamanho. Uhum. É. Pra uma pessoa, né? E... E aqui é o banheiro. É... Tem... Muito espaço aqui. É. Eu tô meio preocupada em me mudar e ter que fazer várias adaptações. Não só aquelas que eu preciso fazer porque eu sou uma pessoa pequena, mas também porque eu preciso considerar que tenho uma filha pequena. E a cozinha? A cozinha? Ah, é por aqui, sim. É pequena, mas... Cabe nós três dentro dela. Cara, você é do tamanho da geladeira. Pois é. Olha, pelo menos você alcança. Olha só, eu alcanço a parte mais alta. Eu nunca consegui fazer isso antes. E essa é baixa demais. É legal, sabe? Se eu fosse morar aqui, mas pensando na Ad, agora ela tem o mesmo tamanho que eu. Ia ser... Verdade. É. Bem fácil ela pegar as coisas. Ela pode... É. Colocar as mãos aqui. Tornar esse lugar seguro pra criança seria um pesadelo. A Sam me diz que sabe como é morar com a Ad, mas ela não tem ideia do quanto a Ad acorda no meio da noite. E tem aquecedores também. Eles esquentam, mas não fica exageradamente quente. Você já pegou nele quando tá no máximo de calor? Já, fica a uma temperatura morna. É seguro. Hum, o que é isso? Ah... Alarme de monóxido de carbono. Eu fico mal pela Sam, porque ela se comprometeu em ajeitar o apartamento pra mim e pra Ad. Mas eu preciso me organizar em só dois dias e isso tá realmente me estressando. E esse pode ser o quarto dela. Ela pode ter um quarto aqui, se a gente fizer uma cama aqui e tira o bloqueio da cozinha. É, se a gente fizesse isso, sei lá, provavelmente seria melhor se a gente transformasse esse num quarto pra gente dividir, pra ela não poder circular quando tiver dormindo. É, se a gente fizer uma coisa parecida, fica longe da entrada. É, ou isso. 90% do tempo eu não tô em casa, você que vai tá. Então? Legal, eu acho que eu tenho muitas decisões a tomar e coisas a pensar. Oi. Oi. Eu posso ajudar? Eu tenho uma entrevista com a Brenda. Venha por aqui, por favor. A Brenda é a prefeita de Havana e também minha ex-professora de faculdade. Eu falei com ela sobre um emprego na prefeitura. Pode se sentar aqui e eu vou chamá-la. Obrigada. Eu tô nervosa por causa desse emprego, de não conseguir, porque os meus pais não querem acreditar que eu posso viver sozinha. Eu amo a minha família, mas eu preciso ser independente. Eu tenho que sustentar a Adi sem pedir ajuda o tempo todo. Oi, Kimberly. Oi. Por isso é ainda mais importante conseguir esse emprego. Não vejo você desde a faculdade. Pois é, já faz uns anos. Talvez possa me atualizar sobre por onde você andou, sobre o que fez desde que eu fui sua professora. Ok, eu vou terminar o segundo semestre e me graduar em pedagogia. Eu me mudei pro Arkansas depois de ter Adi e trabalhei num banco por um ano e meio. Eu queria ser professora desde criança, porque a minha mãe é professora. E eu completei a maioria dos créditos na faculdade, mas eu saí por um tempo. Se as coisas em Illinois não derem certo, eu vou voltar a estudar e trabalhar como professora substituta. Bom, eu andei pensando muito em você e queria falar um pouco do seu currículo. Você tem uma cópia dele aí pra repassarmos as partes dele? Na verdade, eu esqueci de trazer uma cópia. Eu me senti péssima quando a Brenda me pediu um currículo e eu não tinha uma cópia pra dar pra ela. É que eu tava tão preocupada com a viagem de trem que eu esqueci completamente do currículo. Seria muita negligência minha não dizer que, sem uma cópia, você não parece preparada pra uma entrevista de emprego. Eu peço desculpas. Não levar meu currículo foi uma grande mancada, mas eu espero compensar na continuação da entrevista. Eu pensei que seria legal, durante essa experiência, a gente falar das suas experiências com informática. Ah, é claro. No ensino médio, eu fiz aulas de programação de computadores. Bom, e como você se sairia se tivesse que lidar com o público? Ah, bom, eu acho que eu me sairia muito bem, porque eu adoro essa cidade e é até por isso que eu tô pensando em voltar. Então, eu ia adorar poder ver mais pessoas diariamente se trabalhasse com o público. Uhum. As coisas estão indo bem agora. Eu sei que poderia me sair bem se tivesse uma chance. Eu mal posso esperar pra ver a cara do meu pai quando eu voltar com o emprego na prefeitura. Tá, tudo bem. Você tem perguntas sobre a vaga? Tenho, sobre o pagamento. É uma boa pergunta. Nós começamos pagando cerca de 13 dólares por hora. Uhum. Acha que gostaria de trabalhar aqui? Se eu conseguir o emprego, vocês acham que me dariam essa resposta quando? Nós ainda estamos entrevistando outras pessoas. E se você for contratada, provavelmente levaria um tempinho. Eu diria que no mínimo uns três meses. Eu esperava saber antes, porque eu preciso sustentar a Ad, claro. E achei que conseguir um emprego seria muito mais simples, certo? Obrigada. Muito obrigada por... Obrigada por vir. Me receber. Foi bom te ver. Foi bom ver você. Mas não é assim que as coisas funcionam. E aí Vem aqui... Música Obrigado.